O New York Times publicou nesta quinta-feira que o funcionário do governo que fez a denúncia que desencadeou o processo de impeachment do presidente Donald Trump era agente da CIA. Ele teria se informado de conversas de Trump com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky no curso oficial de troca de informações entre agências do governo. A prática é comum na Casa Branca, onde o funcionário trabalhou por algum tempo até voltar à agência de inteligência após o controverso incidente. Nestas conversas, Trump teria pedido a ajuda de Zelensky para investigar o filho do adversário político Joe Biden. Biden é um dos favoritos na briga democrata por uma vaga na disputa à Casa Branca contra Trump em 2020. A identidade do funcionário é protegida pelas leis dos Estados Unidos, que respaldam profissionais que utilizam canais adequados para denunciar a má conduta de colegas ou superiores. Mas espera-se que a pessoa, que fez a denúncia em 12 de agosto, deponha em breve a portas fechadas no Congresso. Obrigado. Obrigado.